Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Gostaria de desejar um bom dia pra vocês, um domingo maravilhoso, de muita paz, muita alegria, tá, meus amores? E agradecer muito a vocês pelo carinho, tá, pelos comentários, por estar aqui visitando o meu cantinho, comentando. Obrigado muito, meus amores, pelo carinho de vocês, tá bom? Gratidão. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês um kitzinho que eu ganhei de aniversário, que eu achei uma gracinha, da natura, meus amores. Todo dia o nome é algodão, a fragança, a fragança é o nome do kit, entendeu? Gente, muito bonitinho. Aqui é um hidratante corporal, tá? Aqui é um hidratante para as mãos e aqui é um sabonete. Vou mostrar pra vocês, meus amores. Olha, esse aqui é o hidratante para o corpo, tá? Ele tem 80ml. Eu achei uma gracinha, além de cheiroso, tá? Mas é um cheiro muito suave, não é um cheiro forte. As pessoas que gostam de cheiro mais suave. Além de ser cheiroso, eu achei uma gracinha esse tamanho, porque a gente pode carregar na bolsa, né, meus amores? Olha que lindo. Achei uma graça. Todo dia. Nutrição. Deixa eu ler aqui. Nutrição essencial, algodão, desodorante, hidratante corporal. Uma graça, né, meus amores? Aqui é o corporal. Aí, olha aqui que gracinha das mãos, olha. Olha, pra gente carregar na bolsa. Achei um charme. Muito bonitinho, ó. Esse aqui é o das mãos. Esse aqui dessa caixinha. E vem o sabonetinho, olha. Que gracinha também, ó. Muito cheirosinho, meus amores. Tá vendo? Eu achei muito bonitinho esse kit. Eu ganhei de aniversário, eu amei. É muito gostosinho. Um cheirinho muito gostoso, gente. Aí eu vim aqui mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, meus amores. E até o próximo vídeo.